E aí, pessoas, beleza? Estamos aqui no andar número 28 e este aqui é o último vídeo dos últimos andares da nossa minissérie. Infelizmente, né? Tá acabado. Estamos aqui com o Nefasta. Nefasta, Nefasta. Oi, pessoal. Como vão vocês? Eu vou bem. Eu sou pessoal. É, eu não tô falando com você. Nossa, valeu. Vamos lá. É, vamos lá. Infelizmente, né? Não sabemos o que nós vamos fazer da vida depois de terminar. Vem aqui. A gente não sabe o que vai fazer depois de terminar Grand Chase, então a gente tá pensando em fazer outra série de Grand Chase. Brincadeira. Não sabemos ainda. É, muita gente... Nosso bicho bugou aqui. Ele tá tipo... Isso é bom bugar. Muita gente aqui ele pediu pra trazer vídeo de receita, etc, e tal. Mas o que nós iríamos trazer? Novidades semanais? Seria, sei lá... Novidades semanais não é ruim, cara. É ruim. É uma coisa boa, assim. Ah, me deixa em paz. Leave me alone. Eu tô morrendo já. Cara, eu também, velho. Tá tenso. É que eu tô aqui parado só. Só tô levando dano. De propósito. Por quê? Ah, não sei. Porque eu tô com a periguaça de me mexer. E aproveitar que tá todos os bichos ali naquele lado. Eu tô... Eu tô me mexendo feito louco, cara. Eu percebo. Tipo, eu tô... Fiquem todos, né? Eu tô... Eu tô MacGyver, cara. MacGyver. Eu tô... Eu tô... Eu tô lá que é... Morrendo. Eu tô lá que é... Eu tô morrendo. Legal, hein? Da hora é a vida. Vamos lá. Da hora, cara. Muito. Um já tá morrendo aqui. Da hora é a vida que é que tá morrendo. Eu tô tentando ver se eu sobreviva a um monte de... Um monte de... Um monte de... Deixa quieto. Lobisomes. Os lobisomes tentando me morder. Morde meu pé. Tô apertando freneticamente os dedos aqui nos botões. Quem é isso? Ai. Os pés já estão no rindo de volta. Que noob dava zero pra eles. Também. Eu morri. Eu já tô morrendo a segunda vez. Acho que... Deve ser a primeira vez que eu morro, cara. Nesses vídeos aí. Vai ser. Agora que a gente tá precisando de ajuda de uma certa pessoa... É. Ela não tá. Ela já... Já praticamente saiu do... Do mapa. Tipo, né? Perdido se não. Ela morreu. Nossa. Ela morreu por falta de... Mano. Deixa em paz, cara. Eu não gosto de você. Meu. Tá tenso aqui. Esse monte de... Eu ajudo, eu ajudo. Eu dou bisomem negro. Com pedagem negra. Um bisomem negro. Sem racismo no GC. GC não é racista. Não. Tomei... Tomei down. Tomei down. Deixa que eu te ajudo. 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 Vídeo. Isso mesmo. Vem por aí mesmo. A mãe do Cris também tá lá. Quem não conhece, todo mundo odeia o Cruz. Cruz! O Cruz. Todo mundo odeia a Cruz. O que que é isso? Apologia. Virou agora um canal ateu. Ou não, né? É, ou pior. Acho que tem mais depois deles. Não, acho que não. É engraçado. Eu tava lendo essa conversa lá no site. Eles ficam falando tipo de que tá com fome. Blá, blá, blá. Aí até tipo aparece o... Verdade. Tipo, eu não posso deixar a Amy ficar com fome. Aí começa a roncar o estômago dele. E ele, ops. Então beleza, gente. Bom, então até o próximo andar. A gente se vê no próximo. Edição. Ativar. Não, não agora. Não, para com isso, velho. Nossa, valeu. Foi fazer quem vem. Bom, então. Até o próximo andar. Fomos. E aí, pessoas. Voltamos aqui no andar número 29. Com, sei lá. Já tá acabando a série. Mas aqui já é o 29 de 30. Isso me deixa triste, sei lá. A gente vai... A gente já vai terminar. É porque a gente tá focando no besouro de novo. De novo, né? Tem que matar tudo de uma vez só. Ah, droga. Tem que matar... Tem que matar tudo de uma vez só. Opa. Tem que matar de uma vez só. E aí, você vai se... Ai, 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 ai. Tá. Acabou de chegar. Opa. Um pacote. Não, mentira. Voando... Sei lá. Opa. Caralho, animala. Ele tá... Animala. Eu lembro quando ele falou animala. Você não, né? Esse cara é muito animala. É uma amiga minha. E eu ri. Nossa, combo. Eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Oh, God. Ah, eu vou morrer. Oh. 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 Poxa, quase foi duas vezes seguidas. Esse aqui já tá quase na metade da vida. Aqui eu tô... Quase na metade não. Já passou da metade. Ai. Mano, por que você não morre? Por que você não morre? É, realmente. Ele não morre logo. Dessa vez... Sei lá. Eu vou morrer. Usa pote, lógico. Dessa vez você vai morrer. Que nem na outra. É. Então, a gente tá falando, sei lá, de igual na outra vez. Porque nós tentamos gravar uma vez, aí deu um problema lá. Aí a gente tá regravando. Deu um problema na nossa conversa e acabou que eu comecei a ficar falando sozinho. Eu também fiquei falando sozinho. Ficou, tipo, muito friso. Parei, dois bobões falando sozinho. É, aí depois... Oh, cara, não para de pular. Morreu. Agora nós estamos gravando. Nossa, que bom que você apareceu por aqui. Você acabou de matar um já? Que ligeiro, cara. Ele já. Vai matando já o Besourinho. O Besourinho. Besourinho. Parece aqueles... O filme brasileiro. O filme brasileiro. Entendedor, eles vão entender. É, tipo, tem um filme chamado Besourinho. Cara, é muito ruim aqui, cara. Muito mesmo? Eu não faço a mínima. O cara foi pra voar. Boa, morreu. Aí. Aí, dois. E eu matei tudo, como sempre. Nossa. Então, né? Uh. Então, o próximo é o final. O final já... The finale. Pra quem a gente faz, se a gente tá ansioso aqui, se a gente ganha ou não. Sei lá. Será que a gente consegue? A gente não sabe se vai conseguir ir. Descubra no próximo andar. Porque vídeo, esse daqui é o mesmo. Nossa. Vem por aí. Então, né? Eu vou... Nós vamos, né? Até o próximo andar. Fomos. E aí, pessoas. Estamos aqui no andar número... Trinta. Finalmente, né? Nossa meta foi... Chegar no... Andar trinta. E... Sei lá. Eu estou... Nossa, nós estamos... Tô com a hora do dragão azul e você do... Vermelho. Sério? Vamos lá. Vamos lá. Para acabar com ele. Out. Vamos acabar. Ixi, eu dei isso. Seu brócha. Seu brócha. Nossa, já tá quase na metade da HP. Da counter é a melhor coisa. Mas já. Meu Deus. Acaba com o grandão. Vou mandar o Varn. O Varn acho que é mais chato. Sei lá. Vamos lá. Ataca o que der. Cuidado com o Varn. Ixi, já morrendo aqui. Olha eu aí. Eu já usando um monte de... Portion aqui. Vem, vai ser tensa isso. Vai ser difícil. Olha o Varn aí já apelando. Com o tornadinho noob dele. Né? Ai. Ah, levei. Vai draw. Sua vez de morrer. Nossa, né? Tipo, como se o Varn já tá morrendo. Metade da HP. Não, mentira. Minto muito. Sei lá, setenta por cento da HP. Meu? Cara, que ravel que eu tenho deles, velho. É. Uh, quase. Ai, pula. Tá quase na metade da HP agora. Tá na metade da HP. Aqui tá na metade. Eu vou morrer. Droga, ele pegou esse golpe aí, só que... Eu tava no meio... Eu tava sem mana já. Mano, que raiva. Vamos acabar a joia com ele. É. Nossa, o outro aí. Ah, droga. Nossa. Estourando dano, pude, como sempre. Ah, fui perto. É, velho. Ah, não. Corre. Ah, droga. Ele tá indo em mim, ele tá indo em mim. Eu vou lá pra cima atacar o cara. Se você não escapa de mim. É, eu tô morrendo. Ele vai morrer daqui a pouco. O que atrapalha mesmo é o... 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 Qual é que é o nome do cara? Caxias? Não. Eu esqueci. Caxias? Eu não sei. Eu esqueci o nome do... Do mago aí. O nome dele é Caxias agora. Grandião. Não, por que eu tô atacando ele? Eu sou muito burro. Sério. Eu acho que eu morri. Só acho. O Verne vai morrer rapidinho. Eu vou matar ele. Mata. Não dá. Ah, mano. Que mancada. Que manx. Morreu. Morreu. No. 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 Ah. Você me matou. Mano, ele não quer morrer. Você me matou. Oh, God. Desculpa. Não, tudo bem. Desculpa, cara. Cadê o Verne? Morreu? Tá lá, tá direito. Morreu. Parece que morreu. Você bugou o bicho. Ah, mano. Me... Me deu um... Bítico legal aqui, hein. Bicho dando crítico. Esse é bítico. Ah, droga. Eu vou sair daqui. Ufa. Que coisa chata, viu? Vai, Dral. Morre aí. Seja feliz morto. Seja feliz morto, eu tenho. Nossa, né? Seja feliz morto. Não é que eu falei que ele ia morrer agora. Só tenho Caxias. Caxias. É, eu dei outro nome pra ele. Vamos lá, Caxias. Só vejo. Ai, que dorga. Vamos lá, Caxias. Oh, ele escapou do meu tato. Esse Caxias. Esse Caxias, ele é bom, hein, cara. Ah, sei lá. Acho que deve ter Caxias no nome dele. Tipo, Grandiel ou alguma coisa lá. Grandiel Caxias. Ou Caxias Grandiel. Assim, pode ser ele, ué. Oh, God. Nossa. Quando que ele vai se separar em quatro? Se separar em... Não, ele vai virar cinco, velho. É cinco no total. Oh, God. Aí, já. Fica, olha lá. Tá, é só atacar o que tá morrendo. Do meio. É, agora ele se escondeu no meio. É tipo, muito apelão, olha. Oh, nossa. Ele tá aqui, é onde eu tô. Eu usei o pet aqui em um. Agora, eu tô indo ali. Meu. Nossa. O jeito é matar esses bichinhos. Esses bichinhos. Ah lá. Nossa, já morri, meu. Nem dá, cara. Eles são muito... São muito apelão. O jeito é usar pet. Vamos lá, né. Usar pet. Em cima deles. Droga, eu errei o pet. Usar pet? Se você conseguir chegar... Não, não no original. Os noobs aí. Os noobs. Caxias noobs. Não. Caxias noobs. Ó, morri. Eu vou morrer, quase. Caramba, velho. Vem, calma. Peguei, peguei. Peguei um. Tenta morrer. Tô com... Não, usei o pet errado. Quer saber? Não, usei o pet errado. Quer saber? Vou morrer. Meu. Ai, caramba. Nossa. Nossa. Vou pegar o copo pra morrer. Tô morrendo aqui. Tá. Eu tava atacando ele. Morri. Tá, você já gastou as três vidas? Tava. Eu ataquei. Não. Tá, então gasta mais uma vez aí. Eu já ressuscito aqui pra não. Já ressuscitou o anel. Não é o original, esses dois. É. Esse aí. Embaixo. Acho que é esse aqui, o original. É. Acertou. Fugiu. Bicho. Tá ali no meio, ó. Nesse. Mata esse aí mesmo. Tá com a boa, tá morrendo. Esse aí, ó. Cadê você? Esse aí. Tá tenso. Esse mapa aqui não, não é fácil. Se vocês pensam que é, muito errado. Não é, hein, gente. Tô dando uma de... De hack. De hack. Nossa. Eita. Ainda acertei o cara. É. Pelo menos. Meu Deus. Eu acabei de ser bifurcado. Vou usar, então. Tenho anel. É esse aqui de cima. Ah. Não, não é não. Tá, esse aqui morre logo. Menos um. Achei, achei. Menos um. É. Ele tá aqui. Morreu. Morri bem. Caxias Grandiel. Caxias Grandiel. Caxias Grandiel. Grandiel, Grandiel, Grandiel. Espero poder ajudar na próxima viagem. Bom, então. Esse aqui, né, foi o andar número... Olha, tô atacando ele. Tá, e daqui foi o andar número 30, né. Esse foi o fim. Dessa nossa longa jornada. Não tem créditos. Não tem créditos. Bom, então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né. Clique em gostei. É de ser um dos favoritos. Sei lá. Pra ajudar... Compartilhe também, né. Façam o que vocês quiserem. Compartilhe nas redes sociais pra ajudar na divulgação do canal, etc. Deixa um comentário abaixo, né. Se eu tô falando qualquer coisa. E... Se inscreva no canal, né. Também é bom. Ajuda bastante. Então... Ajuda. Até a próxima. Falows. Nossa, que que foi isso? Sei lá. Falows, então. Tchau. 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 Tchau.